Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Ainda é o vazio, meu mano, e vou hoje Oh 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 E ouvir Godo Jere, Toripe Amor, Galiluão O nome é Skibis, Skibis, Iwala Ok Dr. Jafimim, Amantamo, Equaduro E ouvir Godo Jere, Toripe Amor, Galiluão O nome é Skibis, Sadоту, Glória O nome é Skibis, Sadugo Monsuru A Bambi Sheriva Mons que amonico eu e mim Mons que amonico eu e mim Mambo e joge Mons que amonico eu e deni E amonso que amonico eu e deni A wasa com ele E a mania do mundo Doriori wu kodu Bopo e kedi Ilo america Bada bada Ilo chicago La waiyo Tak benshele Ilo bopo wandu Konidi panu Yalala Uwa baho Aki de ileni Imo son Arapambi A lai de kamuki Iko Hei do du Aso Uwa mamu Dr. Javier Mamu Bada Bada Baleni Leni Eri Wala Janu Ako Bwara Bambi Dori Dr. Bajudi Ilo Boto Bada O Ano Ego Bado Founi Ilo Bogo Dr. Barakijano Barakijano O Barani Dari Arababi Aileni Limon Som Aide Mouti Soteletele Aide Bambada Onde é que o homem foi, o seu roco é duvão Ainda é de barriga Onde é de barriga Onde é de barriga Onde é de barriga Onde é mulher Onde é de barriga Onde é que o homem foi vivo Onde é 62 V weary Onde é de barriga Onde é de barriga Onde é mam penser Onde é Onde é Onde é Onde é Onde é E covola Camil E de mulher Amigo, amigade 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 Vamos lá, vamos lá. Pelo Alemi Kuti, Soja Sergitini, Wale Wale Adapto Vagai, Oma Mostafa, Fainanja Sergitini, Wem, Wem Pelo Jamusidini, Ecomo Kiwa Pelo Alemi Kuti, Soja Sergitini, Oma Mostafa, Fainanja Sergitini, Wale Adapto Vagai, Oma番ыш Iclatini, Wale Wale A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E o Niko Ijo Bombo Amor vai voar e coi Xerivato me sui de hoje Amor vai voar e coi Xerivato me sui de hoje Amor vai voar e coi Xerivato me sui de hoje 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 A Yako Dupale, Apelega A tolemi adio monsuru, lati kekele Aumoni coi, adio, adio, lati kekele Lati baia lá no cimbu, lati kekele Adio, lati baia lá no cimbu, lati kekele Adio, lati baia lá no cimbu, lati kekele Adio, lati baia lá no cimbu, lati kekele Aumoni coi, amoni coi Nomomonsuru, nomonsenia, bacila Amoni coi, bacila Iembele New York City, amoni coi A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! O mundo é a América 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 Amorico Amorico Descobini Amorico Amorico Lola Amorico 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 Gelagão Alate na regíria Amorico Assofaque-Vacra-America Amorico 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 Iwata-Ameri Michel-Eguiè Monibio-Leduro Mac-Padrasina-Inquilia Amorico Tori-Ele Amorico 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 Adio, me vamos sorrir Diz, adio, me vamos sorrir Kondi a o pé Adio, ikone pae emano Adio, adio Banki lola, banki lola O ibo kale Banki lola O ibo kale Banki lola Olorio nicoi O ibo kale Banki lola Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lando me baba mini baba fatia Motu ki empo e o omo Ombara mi doktor mi E o omo no tu lasi Ombara mi doktor mi Ta yutei ni mi Baboni ta o fiki Ombara mi mi Kolo o Sikiru omo Ombara lo o Ombara mi doktor mi Ombara lo o Sikiru omo Ombara lo o Esikemi si kiro Ombara lo o Wesebo yoyan Gania baby Ayarekwechala Maanbol mojewi Sikiru omo Ombara lo o Mani Maanbol mojewi Ombara lo o Mijimi Ombara lo o Ombara lo o Kolo omo Ombara lo o Ayarekweb Ombara lo o Amém. 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 Esse é é fã joe E a bê-dé-mã lê cora joe Esse é é fã joe O piá dele vó Outro é ká jojo Tá lá sô, igbá jjô Ó pé min É káyá xô lê vó Ó pé min Mota muda e usou fúmi Mando nira, chibi, ok pai mi Mando lua xe ou, ok pai mi mi xô, levo Manda viola Aya papa xoye po, yo xê Xoye po, xoye po Aya papa xoye po, yo xê Errua non vi coro dou Aya xoye po, yo xê Aya xoye po, yo xê Errua non vi coro dou Epa mi koma xoye po Xê po, yo xê Iko duakam moho dou Aya xoye po Aya xoye po, yo xê Aya xoye po, yo xê Iko duakam moho, yo xê Ode mi koma xoye po, yo xê Iko duakam moho, 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 yo xê Eba Migi Bokuwa Bokuwa Janyo Lodo Heritage Food Adja Waba Bokuwa Janyo Lado Island Eba Migi Koforo Lala Mandakala Kalah Nilu Island Eteye Pandya Olo Amalongki E aí deu, com favora de ti, moda cola, vale Amor que moque é, ouribi Amor me acha que, moda surajú, mambo me 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 Amém. 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 Gofafa, Isti, Gomari e Wife, Cristi, e Dizab Special Nomba, Chuku, Garcia, Nunile, Garcia, Nunile, Igokwedu, Cristi, Igokwedu, Guedu, Masueno, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL